Tá bom? Mini Slime! Azul! Ups! Uau! Rocha! O que é isso? Hum! Oh! Espelho, espelho meu! Sou bonita? Oh! Ah! Vamos! Ah! Hum! Ah! Tá bom? Ah! Ok, ok! Uau! Wow! Somehow! Um... Um... De mais! Wow! Uh... Um... O que achou? Ah! 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 Princesa! Mas que lindinho! Ah! Maquiagem! Yeah! É tão bonita! Uau! Ah! Muito bom! Tchau!